Não vai embora e não me deixa aqui Que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixa aqui Que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver E de joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te ploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Esfaça as balas, abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Esfaça as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Não faça isso comigo Esfaça as malas Filmar Ferreira, divulgações O potência do Tocantins Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Se de joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro e não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Esfaça as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Esfaça as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Pra tocar no seu paletão E no seu coração Nilson Salles É pra dançar Pra tocar No seu coração Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso Eu confesso Eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava E eu queria só dizer Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor Me arrependi De ir pra longe De você De você Coisas de Deus Coisas de Deus Eu sobrevivi E faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo Pra tocar o seu paredão, o seu paredão Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Eu chorava, com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Meu amor, me arrependi E pra longe de você Coisas de Deus eu sobrevivi E faltou tempo pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudades de você E você nem me escutava E eu queria só dizer Eu amo você, eu amo 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 Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Nilson Salles, é pra dançar A toda essa galera massa Que se identifica Com esse som Vem no swing, vai Ouça a palavra certa, você tá ligado Pode acreditar que nós é sem escame Estamos todos juntos, sempre lado a lado Nós é vida louca, mas nós também amamos Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado, faz o povo rir Com tua palavra, mano mal e bora Liberdade, já que eu quero, vou cantando Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passar Fiz essa bela letra que é um dia triste E quem é vida louca se identificou Viu que mesmo quando a vida tá difícil Ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vitrineira A não ser aquele olhar de esperança Não me pego a nada, não marco bobeira Acredito só no riso que eu manco Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passar Viu Mar Ferreira Divulgações Fiz essa bela letra em um dia triste Quem é vida louca se identificou Viu que mesmo quando a vida tá difícil Ainda sabemos falar de amor Sei que nada dura pela vitrineira A não ser aquele olhar de esperança Não me pego a nada, não marco bobeira Acredito só no riso que eu manco Amar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passar É poder compartilhar os sentimentos É saber fazer feliz que tá do seu lado Dando a volta por cima dos maus momentos Sabe perdoar sem lembrar do passar Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Renilson Salles É pra dançar E essa é especial A turma aí A galera dos loucos sob rodas Estica os meninos Se tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho pra atrapalhar Se tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho pra atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Se te chamou de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Se te chamou de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Eita bebê É uma pera Somos só nós dois Se tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Pra atrapalhar Se tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Pra atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Se me chamou de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Se me chamou de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Eita Seu pássero alça Chicolé gosta Vilmar Ferreira Divulgações Com potência No do cantinho O menino de vô vai deixar Vovô O menino de vô Vai deixar Vovô Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vovô Alô vó Avisem que tamo chegando Viu Mil sonçados É pra ver Chic Na casa de vovó Só nasceu desmatelado Chega fim de semana Vamo beber dobrado Vovó se preocupa Cafarra do netinho, só fica na calçada, só cantando assim O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Vai não vovó Sexta nós tá de volta Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa, Cafarra do netinho, só fica na calçada, só cantando assim O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó E o menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Eita, vim Na casa de vovó Todo final de semana é assim, ó Aquela vim É pra pensar E vamos de sucesso, hein Pra tocar o seu paredão Se eu bebo todas é porque Eu tenho dinheiro Sou um papudinho, não é da conta De ninguém Ei garçom, faz mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque Eu tenho dinheiro Sou um papudinho, não é da conta De ninguém Ei garçom, vai mais um copo Aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Meu parceiro Alô, Anderson do Gegão Bota pra torar nos paredões E vem contigo a gente Chamo Então estica Olha que pega o gelinho Que coloca na boquinha Na boquinha, vai Olha que pega o gelinho Faz cara de safadinha Agora desce Com gelinho na boca Agora sobe Tá ficando louca Emilson Salles É pra dançar É na pisada do sucesso É a mais top da balada Rainha da Aravi Diviste de um cu Só tomando isso Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com gelo na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com Olha que pega o gelinho Que coloca na boquinha Na boquinha, vai Olha que pega o gelinho Faz cara de safadinha Assim, ó Agora desce Com gelinho na boca Agora sobe Quem tá ficando louca Quem tá ficando louca Tá ficando louquinha Pega o gelo na boca, vai E desce devagar Vai descer É a mais top da balada Rainha da Aravi Diviste de um cu Só tomando isso Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com gelo na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com Olha que pega o gelinho Que coloca na boquinha Na boquinha, vai Olha que pega o gelinho Faz cara de safadinha Faz cara, vai Agora desce Com gelinho na boca Agora sobe E tá ficando louca Agora desce Com gelinho na boca Agora sobe E tá ficando louca Olha que pega o gelinho E coloca na boquinha Coloca na boquinha, vai Olha que pega o gelinho Faz cara Faz cara de safadinha E vem dançar no swing da pisada, vai E Nilson Salles É pra dançar Oh, paixão, hein A galera vem dançar comigo Só no batidão Pra tocar No seu coração Sei que vou sofrer Sem o seu amor Baby Me entreguei a ti Você me deixou Tchalala I love Tchalala Te amo Tchalala I love Tchalala Te amo Há muito tempo Esperei com você Pra realizar Essa minha paixão Há muito tempo Esperei com você Pra te dizer Que o meu coração Que bate forte Querendo te amar E bate forte Querendo te ver E bate forte Querendo te amar E bate forte Querendo te ver Essa é sucesso, hein Pra tocar No seu coração E no seu coração Quero que você fique comigo Quero estar sempre contigo Quero cuidar Quero cuidar de você E vamos Ficar juntos Para sempre Vamos fazer Nossa briga Vamos deixar de sofrer E bate forte Querendo te amar Me bate forte Querendo te ver Me bate forte Querendo te amar Me bate forte Querendo te ver Xalala Xalala I love Xalala Te amo Xalala I love Xalala Te amo Vamos dizer Nosso amigo Jacto Não me empurra Beijo a toda Xalala Find light Beautiful city I choose to be happy You will die You will die When I die E esse é o swing pra tocar no seu paredão Estica, assim ó Olha que eu cheguei no piseiro doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Fizer o envolvente ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai E coladinho, coladinho, coladinho vai Mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão ela se joga E coladinho, coladinho, coladinho vai E coladinho, coladinho, coladinho vai Mexendo o rabetão, metendo dança No som do paredão ela se joga O som do parede dois, vem! E esse é o som pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Chama-me Olha que eu cheguei de piseiro, doido pra assustar Whisky e Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o ratatá No som do paredão ela quer dançar Eu cheguei no piseiro doido pra cestar Com uísque e Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o ratatá Piseiro envolvente ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai E coladinho, coladinho, coladinho vai Mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão ela se enxoga E coladinho, coladinho, coladinho vai E coladinho, coladinho, coladinho vai Mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão ela se enxoga I do I, don't I, don't I, but beautiful like diamonds in the sky I do I, don't I, but beautiful like diamonds in the sky evangAM enn ond package cáritão Com Eric V-11 Com O mo Com E Com Um menino de fogo vai deixar bocor Um menino de fogo vai deixar bocor Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bocor Alô vó, avisa aí que tá me chegando viu Na casa de vovó só nasceu desmantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Só fica na calçada, só canta assim Um menino de fogo vai deixar bocor Um menino de fogo vai deixar bocor Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bocor Um menino de fogo vai deixar bocor Um menino de fogo vai deixar bocor Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar bocor Pai não, vovó, sexta nós tá de volta Na casa de vovó só nasceu desmantelado Chega fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a farra do netinho Só fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó E o menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Eita, vinha Na casa de vovó Todo final de semana é assim ó Aquela alegria